Olha só que boa oportunidade, mais uma vez a Cajepa está oferecendo aí essa possibilidade de fazer um acordo, parcelamento, tem desconto de juros e essa campanha Fique em Dia com a Cajepa já está sendo relançada na última segunda-feira, desde a última segunda-feira e vai até o final desse mês de novembro. E aí a gente vai conversar com o Isaac Veras, que é o diretor comercial da Cajepa, para ele dar mais detalhes de como as pessoas podem ter acesso a esse benefício que é uma oportunidade para colocar em dia. Muita gente endividada, muita gente que quer aproveitar o final de ano, inclusive, para colocar em dia. Teve água cortada, como é que faz para poder regularizar isso? Muito bem, Silvia. Primeiro, saudar a todos que nos assistem, mandar um abraço especial a cada um e a cada uma que estão nos assistindo. Como você diz, é uma oportunidade que a Cajepa traz para seus clientes, para que eles possam regularizar a sua situação junto à companhia. Essa é a terceira edição da campanha Fique em Dia com a Cajepa, que nasceu ainda lá no ano da pandemia, em 2020, no áudio da pandemia, com a situação financeira que nós encontramos e que nós vimos nossos clientes. Renovamos a campanha no ano 2021 e agora, no ano 2022, em razão do sucesso que foi as duas primeiras campanhas, lançamos novamente essa campanha, que, como você muito bem traz, oportuniza que o cliente da Cajepa tenha descontos de até 100% em multas e juros por atraso e também uma condição diferenciada de parcelamento. Para que a gente tenha uma ideia, em tempos normais, a Cajepa parcela um débito de conta de água em até 24 meses. Nós estamos ofertando, durante essa campanha, um parcelamento em até 60 meses. Então, é um prazo bastante esticado. Essa campanha que foi lançada agora, dia 7 de novembro, que vai se estender até o dia 30 de novembro. E aí, quem, por exemplo, teve o fornecimento cortado por conta dessa dívida? Ao fazer essa renegociação, pode ter esse fornecimento retomado? Como é que acontece? Sim, há clientes que, porventura, estejam com a água desligada, seja por débito ou seja porque solicitou um corte. Eles podem, sim, ter acesso tanto aos descontos como às condições diferenciadas de parcelamento. E, logo em seguida, a negociação, o cliente vai e solicita a sua relegação. É importante também dizer, aqueles clientes que estão com o CPF negativado por conta de débitos na Cajepa, também têm essa oportunidade diferenciada para que, uma vez realizada a negociação e resolvida a questão do débito perante a Cajepa, em até 48 horas ele terá o seu CPF regularizado. Como é que faz para negociar, então? Então, nós temos uma série de canais de atendimento. Nós temos, por exemplo, o atendimento presencial da Cajepa, que está espalhado em todo o estado da Paraíba. Nós temos lojas de atendimento nas principais cidades, especialmente nas sedes das gerências regionais da Cajepa. Temos lojas de atendimento nas casas da cidadania também. E, nas pequenas cidades do estado, nós temos o que chamamos de agência local da Cajepa. Todos esses locais de atendimento presencial, o cliente pode se dirigir a um desses locais, não precisa mais de agendamento, porque a situação já está bem mais tranquila, e realizar a sua negociação de forma presencial. Todos esses locais estão lá. Caso o cliente não deseje ir para um ambiente de atendimento presencial, a Cajepa ainda dispõe uma série de canais de atendimento digital ou virtual. Nós temos, por exemplo, o nosso call center, que é o número 115. O cliente basta fazer uma ligação, pode ligar, inclusive, de celular, que não tem custo algum. Ele negocia 100% pelo telefone, basta que ele tenha uma conta de água na mão e os documentos pessoais também na mão. E aí ele fala com o atendente, realiza a sua negociação e conclui o seu atendimento. Nós temos ainda, se vê, o WhatsApp da Cajepa, que é o número 981984495. O cliente que desejar ser atendido pelo WhatsApp, ele manda uma mensagem, vai receber um cardápio de opções de serviços, e vai ter lá a opção de negociação de débito ou parcelamento. Nós temos ainda o site da Cajepa, que é o www.cajepa.pb.gov.br. O cliente entra no site, lá no cantinho direito de baixo tem a nossa atendente virtual, que se chama Aqua, o avatar dela, o cliente clica e também vai poder falar com o atendente. E ainda temos o aplicativo Cajepa, que está disponível nas plataformas iOS e Android. Cajepa